Olá pessoal, seja todos muito bem-vindos em mais um vídeo aqui no canal Germano Maciel. Bom, desde já gostaria de agradecer, gente, a cada um de vocês que Nosso Senhor Jesus Cristo derrama bênçãos sem medidas sobre sua vida e a vida e sua família. É ou não é, Lourinho? É ou não é? Olha aí, gente, balançando dizendo que é. Tá vendo, gente? Então ele tá feliz e eu também tô feliz porque você está me assistindo, gente. Nós vamos agora aprender a fazer o bolo mais sensacional do meu canal. É um dos bolos, gente, mais vistos aí por mais de 30 países aí, gente. É o bolo de leite com coco ralado, gente. Tanto coco dentro quanto coco na parte de cima, gente. Fica um espetáculo. É sensacional. O Lourinho ama esse bolo. Olha ou não é, Lourinho? Olha aí, tá vendo, gente? Ele ama esse bolo, gente. É sensacional. Então, pessoal, deixa o joinha que eu vou começar agora a mostrar todos os ingredientes para vocês. Simples e fácil, direto no liquidificador. Pronto, gente. Gente, o modo de preparo são quatro ovos médio direto no liquidificador sem enrolação, gente. Vamos precisar também de 300 gramas, certo? De açúcar que está o refinado. Ou se não, você usa duas xícaras de 200 ml dessa como medida para fazer o nosso bolo de leite com o nosso coco ralado, certo, gente? Acrescentar duas xícaras de 200 ml e meia. São duas xícaras e meia. Então, está aqui, ó. Uma, duas. E a outra metade aqui, gente, ó. Duas xícaras e meia de farinha de trigo sem fermento. Quatro colheres de sopa de margarina ou manteiga. Quatro, gente. Agora, vamos precisar também, gente, de um litro de leite para fazer essa receita. Vou colocar um pouco para facilitar aqui na batida. Vou batendo e vou acrescentando aos poucos, tá bom, gente? Vamos precisar também de 100 gramas de coco ralado aí de sua preferência. Eu vou colocar, gente, um pouco dentro. E o outro restante eu vou reservar para o final do bolo, tá bom? Pronto, gente. Só uma dicasinha. Eu botei uma pitadinha de sal, viu? Como se você estivesse fritando o ovo só para dar uma realçada no nosso bolo, tá bom? Agora, gente, depois que bater bem todos os ingredientes, ele fica assim, líquido, ó. Tá vendo? Aí você vai fazer o quê? Colocar, transferir para uma forma, gente. Eu já untei e farinhei. A minha forma tem 26 centímetros de diâmetro com furo no meio, tá bom? Então eu já passei bastante margarina e passei um pouco de farinha de trigo sem fermento só para dar aquela polvilhada aí e facilitar aí na hora de retirar nosso bolo. Agora eu vou fazer o quê? Vou polvilhar, gente, ó, nosso coco por cima dessa receita, gente, ó. Olha aí, gente, ó, botei bastante coco. Agora eu vou levar no meu forno em torno de uma hora em 200 graus. Quando estiver pronto, eu mostro o resultado para vocês. Olha aí, gente, eu acabei de tirar nosso bolo de leite com coco ralado, gente. Olha isso aí, gente, como ficou. Olha como ele ficou lindo, gente, nosso bolo. Maravilhoso, gente. Esse pedaço de coco aqui, gente, ó, assadinho aqui em cima. Você tá por fora, gente. Parece um... É um pudim mesmo, gente, isso aqui. Uma maravilha, gente. Parece aquelas cocadas cremosas. Tá um cheiro, um espetáculo, gente. Eu vou esperar esfriar um pouco para desenformar e mostrar a consistência dele por dentro. Pronto, pessoal, depois que ele esfriou, eu desenformei. Olha como ficou o espetáculo desse bolo, gente. Bem assadinho, gente, o cheiro. Pessoal, o diferencial desse bolo é o coco, gente. É aquele coco mais grosso, gente. Olha aí, ó, assadinho. Olha como ficou esse bolo, o espetáculo, gente. Olha isso aí, gente. Que espetáculo de bolo maravilhoso, gente. Agora chegou a hora mais esperada por vocês. Olha isso aí, gente, ó. Vou tirar só uma fatia, o nosso bolo de chocolate, gente, que eu fiz aqui hoje. Olha aí, ó. Delícia, espetáculo. Olha isso aqui, gente, como ficou dentro, ó. Nosso bolo de leite, gente, com coco ralado, gente. Olha como ficou dentro. Deixa eu cortar mais um aqui. Tem que cortar para mostrar para vocês, gente. Ficou uma camada de coco na parte de cima. Olha isso aqui, ó. Uma camada de coco, né? E o restante ficou bem macio, gente. Olha isso aí, ó. Olha como ficou aqui, gente, ó. Eita, eu sei que vocês estão de água na boca, meu povo. Que espetáculo. Olha isso aqui, gente, ó. Olha que... Ah, peraí. Gente do céu, socorro. Que espetáculo de bolo é esse, meu povo? Gente do céu. Pode soltar os cachorros, gente. Que tal um espetáculo, uma delícia, gente. Esse bolo de leite, gente. Com coco ralado por cima, meu povo. Uma delícia, um espetáculo, gente. Eu sei que vocês aí estão de água na boca, gente. Gente, faça na sua casa. Você que nunca comeu esse bolo. Você fizer. Do mesmo jeito que eu ensinei aqui. Você vai ficar viciado. E eu vou dizer o nosso pra você. Coitado dos cachorros, porque não sobra. Não sobra, não. Não dá, gente. E você come um dia um bicho desse. Então, pessoal. Se vocês gostarem da minha explicação, gente. Do vídeo, da receita. Deixa o joinha. Se inscreva no canal se você é novo por aqui, tá bom? E compartilha essa receita aqui, gente. Com seus amigos, seus familiares, gente. Olha aí, ó. Meu filho, gente. Que tem 12 anos, ele faz esse bolo. Porque é fácil. Joga no liquidificador. Bateu. Acabou-se. Tá bom? É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.